As produções por aqui já começaram, né? Renata, já vai... Não vai se arrumar aqui, né? Não. Vai se arrumar onde? Um hotel. Um hotel. Tem um pode ver. Ah, eu aguento assim. Quem é que tá subindo? Outra maquiadora. Mais maquiadora. E aí, meu amor, tudo bom? Menina do céu, que vai virar um salão agora. As transformações vão acontecer. Vamos testar a maquiadora hoje, não, porque a maquiadora não é obrigada também segurar o pincel, sem tacar na cabeça de vocês, não. Viu? Porque vocês é babado pra maquiar. Rata-lheu esse ano lá pra não tá mexendo, pra agilizar o babado, e ela vai maquiar a Renata. Tem que fazer um da outra, né? Tem que fazer. E outra coisa. Olha os estressos, as brigas de vocês na frente do povo, o povo chega de fora. Vocês me quebram desse jeito. Viu? Mas não é nem eu e quebre. É que eu me enquece. Mulher! Ó, o rapaz se mexendo, ó. Ó, tá vendo? Eu tô dando uma questão de peça. Parou, Camila. Mas tá fazendo o trabalho dela aí. Vem direitinho. Pode ser, meu amor? Mano, o Memédio, mostra aí esse look pra mamãe. E mostra essa bolsa que tu pegou de Camila. Eita, dá uma prada, né? Tu é chique mesmo, né? Claro, mamãe. Passando a pomadinha. Essa minha filha é muito chique, gente. Claro, lógico. Dá um sorriso pra mamãe. Juiz, viu? Mamãe, vai ali. Bora, filha. Tu não quer se arrumar aqui? Não. Porque tu é chique. Caramba. A mala dela, a roupa dela não vai se arrumar aqui, não. Com misturando com as irmãs dela, não. Olha, eu dei cabimento, tá, pô? Mas não deu dinheiro, não. Mulher, se arruma em casa com tuas irmãs. Não, não pode ver meu vestido. Não pode ver ninguém? Pode ver tua arrumada? Pode não. Só eu? Pode não. Põe pronto, gente. Vou levar ela pro hotel agora. E fazendo os gostos da aniversariante, ela vai se arrumar no hotel. Tá. Aluguei um quarto agora de manhã pra ela ir pra lá se arrumar. Vai se arrumar lá, porque ela não quer que ninguém veja o look dela. E aí, eu fazendo os gostos dela. A mãe de Cat já chegou. Pô, tá nada aí. Prepara o look pra não atrasar na festa, viu? Pode deixar. Prepara o look. Tem gente aqui nesse quarto? Não tem. Ode em casa. Aê, tanto tempo. Bom dia, não, amor. É bom ideia. Bom dia, não. Bom dia, não. Tô animado pra essa festa? Demais. Ó, eu comprei muita bebida. Eu quero que vocês não estiverem essas bebidas, não, viu? Vamos começar. Já, já. Eu queria beber na hora que eu cheguei, né? Mas... Calma, toma um cafezinho pra ficar forte. Vou tomar ainda. Pronto, daqui a pouco, todo mundo se encaminha pra lá. Viu que o almoço é lá hoje? Sim. Ela chega almoçando pra ganhar umas energias. E o look? Como é que tá o look, hein? Tá guardado. Ele mandou mensagem, ele fez o look aqui. Eu disse, Sanchão, né, Ló? Você fez, não tem. Eu tenho que comprar. Mas ele vai emprestar um, né? Chegou todo furado agora, Lótus. O que foi que aconteceu, Lótus? Mudou um pouco o visual, né? Um pouco. Tanto o furo foi esse, Lótus. Esse outro ficou cabelo mais branco. Até já vir. Até uma hora da tarde. Destinando, rapaz. Nossa, festa é meio dia. Meio dia em ponto, viu? Até lá, vocês. Tem alguém nesse quarto aqui? Tem alguém nesse quarto aqui, gente? Seguei, mãe, pra ficar agora nessa casa do João Pessoa, mãe. Mãe, meu filho. Tá preparado o look? É já, já, viu? Tu vai dar o nome hoje, Luísa? Sei não. Sei não? Que é isso que tu não sabe? Toda assim pra frente, Luísa. Deixa eu ver o look aqui, ó. Xadrez em vermelho. Quem é essa roupa? Dizé, é a tua. Tô dando vermelho, né, Charlene? Nossa, filha. Isso que eu não sei. E de quem é esse short tão curto, hein? De quem é esse short tão curto assim pra essa festa? Não, eu conheço. Piorou, Luísa. Tem jeito, não. Vai, chama embora. Até já, já. Atrase não, que o almoço é meu dia, viu? Presente. Já vai ganhar presente. Ela pode entrar? Pode. Ela deu o presente, né? Que lindo, é o quê? Nossa, como é que eu disse que é lindo, Renata? Você não viu? Renata, atriz. Que lindo, é o quê? Ei. Ai, que lindo, amei. A reação de atriz. Mais emoção, Renata. Meu Deus, amei. Gostou, não gostou? Gostei. Olha aí, ó. Um sutiãzinho todo no brilho. Gostei, obrigada. Ela botou o brilho e acertou o presente. Bora? Bora. É assim, mais de coração. Tá, obrigada. Dá um abraço nela, pede obrigado. Obrigado. Ah, pode entrar na festa dela, né? Pode. Tá liberado, então. Bora sim, bora. Leva. Mãe. Olha. Leva. Bote na mala. Passada. Passada. Acorde, rapaz. O que é isso? Cadê a esposa? Correu. Vai tomar banho. O cabelo deve estar nas alturas, né? Se levanta, meu filho. A festa é meio dia. Olha, já tô vendo um xadrez aqui. Pois é, cuida. Viu que muita cachaça eu comprei. Pra destruir hoje, não. Vem pra bebê. Não, pra eu daqui. Olha, quer levar o ruleto pra casa já. Pergunta se ele trouxe. Sim, cadê meu presentinho? Trouxe. Cadê? Agora não, só lá no Brasil. Só na hora. Tá, vou esperar, viu? Tá bom. Se não tiver presente... Não entra. Vai, quem... Cadê o look e a maquiagem? É já já, amiga. Vou acordar agora. Vai, vai, cuide. Agilize. Olha o quarto dela bem básico, super arrumado. E ela despida ainda. Vai, vamos. Tem mais jeito aqui? Tem outro presente? Mãe de... Presente, perguntou? Perguntei não. Perguntei. Ei, cadê meu presente? Comprou, querida? Comprei, querida. Mas é surpresa, eu só vou mostrar pra você. Se não tiver presente... Não entra, viu? Vambora, filha. Tá bom. Vou esperar. Se não tiver presente... Não entra. Olha o teu presente, Renata. É ouro, é? É ouro? É. Não acredito, Renata. Vai me dar um spoiler. Um spoiler. Caso um tremio. Tá acreditando? É ouro, Renata. Tá passado. Eu não posso estar com o pé fundo. Renata? Que lindo. Ela faz o... Antes de abrir. Antes de abrir. Olha. De ouro, Renata. Olha, de ouro, Renata. Gostou. E é o erro de Renata, amor. Me dou. Ela pode entrar? Ela pode entrar? Pode, né? Eu vou entrar? Pode. Porque tu não já monta, mulher. Não, eu vou lá não. Eita, tá bom. Tudo era no tempo dela. Tá certo. Vou botar outra roupa aí. Vou botar outra roupa aí. Pronto, tá bom. Bora. E aí, tropa? Começou os históricos diferentes. Hoje aqui já colocando o cabelinho na régua, né? Tá ligado. Na barbeira é o melhor que tem, viu? Aqui em Cajazeiras. Dá um talentzinho no cabelo agora. Já mais tarde tem viagemzinho, né? Mas pra viajar tem que tá com o cabelinho na régua, né? Tô chegando nos cantos bonitos de hoje. E aí, família? Gente. Olha a hora que eu tô aparecendo aqui, tá? Infelizmente hoje a correria foi tão grande. Porque eu acordei hoje. Aí fui pra rua. Pra comprar roupa de laje, né? Porque, meu Deus. Rodando dez lojas. Ela foi de manhã com a mãe. Comprou uma roupa, não gostou. Aí eu fui com ela de novo. A gente acordou a loja tudo em arrastado. Pra no final. Ela escolheu uma roupa. Que a gente foi na primeira loja. E a loja tava fechada. Aí foi um negócio assim. Tem que ir. A sorte, a sorte. Foi que o cara que cortou meu cabelo, né? Mandei mensagem pra ele. Fui esperando lá. E quando foi agora. Consegui cortar o cabelo. Porque só ia viajar até com o cabelo branco. Por causa das coisas, né? Aí me errou. Que eu adiantei. Comprou logo. Aí já já fui viajar. Onde será que eu vou tocar com o Rob Steele dessa vez agora, né? Onde será que eu vou tocar com o Rob Steele dessa vez agora, né? E aí